Oi gente, aqui é o Jonathan de novo, tenho que falar muito rápido porque eu vou quebrar a teteira e eu vou falar a mídia. Oi gente, aqui é o Jonathan apresentando pra vocês um outro boneco do Kingdom Hearts, agora que é o Mickey. Quando ele está infiltrado secretamente, disfarçado na Organização 13, que é cheio de humanos e por algum motivo eles aceitam o rato. E ele está com a sua Keyblade que é igual a do Sora, só que com as cores invertidas e um chaveirinho aqui que você pode até tirar ele e usar em qualquer outro lugar. E ele tem essa roupa preta que é a uniforme da Organização 13, que eles não só usam como uniforme, mas também para viajar nos portais das trevas. Se tiver um rasguinho na roupa já dificulta a ida e vinda deles. Como o Axel mostrou em uma parte do jogo. E aí o Mickey usou isso pra se infiltrar na Organização e descobrir os planos deles. Infiltrar e ele é muito bom em disfarça, né? Porque ninguém achou estranho. As orelhinhas dele. As orelhinhas dele, tanto no manto quanto na própria cabeça. Mas eu achava que não tinha orelhas no manto, achava que o manto era só aberto mesmo. Todo mundo na organização, toda gente com quase dois metros e aí vem um negócio de 48 centímetros e ninguém percebe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto